Bem-vindos ao canal Um Cantinho para Refletir Oração forte para atrair saúde para a sua vida Reza por sete dias Pai Celestial, abro amplamente o meu coração para receber o amor de Deus À medida que recebo o amor de Deus como suprimento universal Meu corpo é curado, percebo e aceito o poder de cura do universo Com amor e permito que o poder de cura que é o amor penetre em minha vida Aceito prontamente o poder de cura em minha vida E sei que como o amor de Deus é meu suprimento ilimitado e abundante manifestado Eu sinto a efusão do amor de Deus em meu corpo e mente Sinto o amor de Deus em minha vida e sei que agora tudo está bem Amém Agora vamos rezar um Pai Nosso e um Ave Maria Oferecendo ao Pai Eterno pela cura que está sendo operado no seu corpo físico e espiritual Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendite os seus vós entre as mulheres, bendite o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Fiquem todos com Deus e até a próxima